Um pouco isso. Outras pessoas já perguntaram, Sérgio, é possível aprender radiestesia vendo os vídeos que tem na internet, vendo o seu conteúdo, vendo o seu material? Existe alguma ordem e tudo mais? Então eu vou falar sobre esse tema. É importante ter em mente o seguinte, que a maioria das pessoas quando perguntam se é possível aprender radiestesia pela internet, pelo YouTube, por exemplo, vendo material de grupo de Facebook, na verdade elas estão focando em ser terapeutas, porque a maioria das pessoas hoje que ingressam na radiestesia o fazem pensando na carreira terapêutica. Então o que essas pessoas estão perguntando na verdade é, eu posso ser terapeuta holístico em radiestesia apenas vendo vídeos do YouTube, tendo o meu aprendizado através de vídeos do YouTube ou grupos do Facebook? E aí entra questões interessantes. Por quê? Veja bem, nós podemos aprender muita coisa pela internet, nós podemos aprender muita coisa pelo YouTube, mas não raro, boa parte dessas coisas elas têm um limite. Então, por exemplo, eu posso aprender diversas receitas pelo YouTube e eu uso muito isso. Ah, eu quero fazer um prato determinado, eu vou procurar receita no YouTube, eu vou procurar na internet. Então é possível, por exemplo, aprender a cozinhar pelo YouTube, ok? Mas você se torna um chefe de cozinha, um chefe de restaurante, apenas vendo vídeos do YouTube? Essa é uma questão a se pensar. Você pode aprender a resolver alguns problemas mecânicos do seu carro, mas você se torna um mecânico profissional apenas vendo vídeos do YouTube? Então, veja, uma coisa é você aprender alguma coisa de prático. Por exemplo, radiestesia. É possível aprender a radiestesia através de vídeos? Você aprender os movimentos pendulares, você aprender o significado desses movimentos, é plenamente possível. Você fazer alguns exercícios e tudo. Mas isso não vai fazer de você um terapeuta. Ser terapeuta é uma coisa muito mais profunda, que depende de um estudo mais aprimorado, tanto dentro da radiestesia quanto fora, muitas vezes, para entender uma série de características da profissão e como inclusive lidar com o outro. Então é importante entender que só utilizar o pêndulo, fazer alguns exercícios, não torna uma pessoa um terapeuta. Então, nesse sentido, não. O YouTube, por exemplo, ele não forma um radiestesista terapeuta.